E aí, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Eu fiquei de voltar e mostrar pra vocês aí como é que é feita a instalação desse vaso sanitário aqui, ó. Então, o vaso encordado, né? Já até montei a caixinha, já montei também o mecanismo, nossa, quando nós viramos, mas só na média de caixa, tá? E, enfim, até aqui tudo beleza, né? Só que aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, e mostra pra gente os furos do parafuso, porque são dois furos lá, ó, lá, deixa eu mostrar pra mim mesmo. Esse primeiro aqui, tá? O segundo da frente, esse outro, esse outro. Que é correspondente a esse que eu fiz aqui. Os procedimentos que você faz a fixação, é a mesma coisa do vaso tradicional, né? Você coloca o vaso no local, tá? Que eu recomendo que você coloque aqui no pano, né, pessoal? Acabei perdendo uma chave aqui, ó, a chave 13, acabei perdendo ela. Coloca no local, alinha, né? Você vai alinhar aqui na parede pra ficar certinho. Com assim de um lado, você vai marcar. Depois, encaixa o vaso certinho aqui, entendeu? Recomendo que vocês apertem o parafuso, deixando aqui com altura minha, pra depois você acabar de ajustar no lugar. Tá? E aqui é só encaixar em cima. Nós vamos utilizar aqui o anel de vedação. E aí é só apertar, tá? Muito simples, ok? O único problema que eu encontrei, é pra apertar aquele parafuso da frente, não. Mostra aqui, John. Os dois da frente aqui, mas aqui se você tiver uma chave catraca, né, aqui, da frente aqui, ó, né? Você consegue apertar tranquilo. Volto. Depois eu volto e mostro o vaso instaladinho funcionado aí. Até já. Bom, meus amigos do YouTube, o vaso ficou devidamente instalado. Confesso que ele deu um pouco mais de trabalho, por conta de que lá atrás, conforme eu mencionei no vídeo pra vocês aí, nós temos os quatro parafusos, né, os dois de trás, ok? Mas o procedimento de instalação é muito simples, tá? Nós temos os dois da frente lá. Inclusive os dois parafusos da frente, vocês podem notar que não foram apertados. Por quê? Porque eu preciso de uma chave, daquela chave catraca, né? E eu não tenho essa chave comigo aqui, ok? Eu até fui na loja pra comprar agora, mas não tinha a chave que eu preciso. E lá na frente, vai ser apertado com esse bichado, tá? Não tem como você apertar com a chave comum, tá ok? Eu também já coloquei aqui o assento, né, a tampa. E esse vaso, ele tem dois acionamentos, tá? Está bastante firme, mesmo que eu apertei os dois parafusos, ele está bem firme mesmo, tá pessoal? Bem firme mesmo, isso eu garanto. Agora aqui eu já vou aplicar também o PU. Mas você pode aplicar o PU ou o rejunte. Eu prefiro o PU porque o PU é um produto emborrachado. E vai evitar que a água entre aqui de baixo e acabe aí causando mau cheiro, tá? Foi utilizado o anel de vedação, a bolsa cônica, tá jóia? E aqui dentro também, vocês podem notar, deixa eu tirar com cuidado aqui. Fala, não está nada, está enchendo aí, ok? Isso aqui foi tudo que eu montei, tá jóia? E outra dica importante, pessoal. Na hora de fazer a extração do Ponto Esgoto, é importante a gente calcular aqui a distância, pra não ficar esse espaço muito grande, tá? Muito grande mesmo, aqui eu estou com quase oito centímetros, então é muito espaço perdível, tá? Aqui você pode deixar um espaço, pra ficar aí uns dois centímetros aqui é o suficiente. Como eu fiz o Ponto Esgoto, né? Eu mantive o que já estava. E, bom, mas é isso aí, tá jóia? Então ficou pronto. Esse é um vaso importado, tá? Segundo a proprietária, parece que o vendedor falou que ele é na parede, enfim, né? Não é na parede, ele é um vaso comum que ele vai no chão mesmo, tá? Também aqui é muito simples instalar, aqui é a tampa, basta você puxar pra cá, daí retirar aqui, ok? Muito simples mesmo. Eu gostei do vaso, um vaso bastante moderno, hein? Tá jóia? Então é isso aí. Valeu! Um abraço, até mais! Fui!